Esse é! Abaixa a arma agora! Abaixa! Depetives, o que está acontecendo? Estamos já tirando vocês do prédio. Eu sinto muito. Não posso deixar fazerem isso. Jackson, esse não é o melhor jeito. Esse é o único jeito. Eles envenenaram meus irmãos! Envenenaram meus irmãos? E garanto que isso nunca mais vai acontecer. Faça alguma coisa e ele vai nos matar. Para de falar! Eu não vou embora. Se vai detonar eles, vai sujar suas mãos com o meu sangue também. Com o meu também. Já tentou me matar duas vezes. Sei que não causa o mesmo impacto, mas estamos nisso juntos. Você venceu. Já provou o que queria. E prometeu que se entregaria depois que cumprisse a sua missão. Eu vou fazer a minha parte. E provar o que eles fizeram. Não, cara. Muitos homens punta já morreram. Você está bem? O problema é o que? O tiro acertou o detonador. Esse é um grande problema. É! O que a gente faz com isso? O que a gente faz? Sei lá. Jogar lá fora? Afastem-se do prédio! Afastem-se do prédio! Vá! 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 Afastem-se do prédio! Vá! Vá! Droga. Muitos civis lá fora. Um homem sabe não pular de um prédio. Vamos ver se você é bom de mira mesmo. Vem, Riggs! Vá! 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 Isso foi uma loucura. Já fiz coisa pior. Vá!